Você apareceu do nada E você mexeu demais comigo Não quero ser só mais um amigo Você nunca me viu sozinho E você nunca me ouviu chorar Não dá pra imaginar O quanto é cedo ou tarde demais Pra dizer adeus, pra dizer jamais É cedo ou tarde demais Pra dizer adeus, pra dizer jamais Às vezes fico assim pensando Essa distância é tão ruim Por que você não vem pra mim Eu já fiquei tão mal sozinho Eu já tentei, eu quis te amar Não dá pra imaginar O quanto é cedo ou tarde demais Pra dizer adeus, pra dizer jamais É cedo ou tarde demais Pra dizer adeus, pra dizer jamais Eu já tentei, eu quis É cedo ou tarde demais É cedo ou tarde demais Pra dizer adeus, pra dizer jamais É cedo ou tarde demais Eu já tentei, eu quis te amar Eu já tentei, eu quis te amar